Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Cara de Pau Curiosidade Galera, esse aqui é o novo recomeço do canal e pra voltar com a chave de ouro aí Estamos voltando com o vídeo sobre Prison Break e La Casa de Papel No vídeo de hoje vocês vão ver aí a semelhança entre as duas séries Pessoal, dá uma força aí no vídeo, se inscreva se não for inscrito Deixa aquele joinha e principalmente ative o sininho pra você receber as notificações O canal tá de volta, sempre vai ter um conteúdo novo pra vocês E eu vou trazer muita coisa legal, beleza? Se você gostar no final, deixa aquele like e se inscreva Sarah Tampard vs Raquel Murilo O amor inesperado Em Prison Break, Michael estuda a dedo a médica da cadeia Aproximando-se aos poucos da doutora para usar em seu plano de fuga Porém, ao fim, Scofield acaba se apaixonando pela Sarah Já na Casa de Papel, o professor se aproxima da Raquel A inspetora encarregada por capturar os criminosos Como estratégia para ficar próximo da polícia O que o professor não imaginava era que ele iria se apaixonar pela pessoa Que poderia colocá-la atrás das grades Em segundo lugar, pessoas extras no plano Inicialmente, o plano do Michael era usar a Bruce por conta do avião Westmond, pelo dinheiro Sucre por dividir a mesma cela E, é claro, Lincoln, seu objetivo de fugir da cadeia Mas os planos mudaram no decorrer da série E várias pessoas acabaram entrando nessa fuga Como o T-Bag e várias outras E na Casa de Papel foi apenas uma A Monica, a secretária do banco Ela não estava nos planos de criminosos Mas depois de diversos acontecimentos Ela acabou se juntando ao grupo E está até hoje na série Em terceiro lugar, mortes em momentos importantes Westmond era uma peça-chave para o plano de Michael Porém, no momento da fuga, Charles acaba morrendo por um ferimento na barriga Após uma luta com o Beric, né? Já na Casa de Papel, a perca também é bem significativa Moscou, a pessoa encarregada por cavar o túnel para a fuga Acaba falecendo E coincidência ou não Assim como Charles, também morreu por um trauma na barriga E também foi causado pela polícia Berlim vs. T-Bag Aquele típico personagem, né pessoal? Ou você ama ou você odeia Devemos ou não gostar deles, né? Nossa, até no T-Bag tinha tudo para ser odiado Seus crimes são repugnantes E o personagem fez cagada atrás de cagada Porém, a carisma, os diálogos e as atitudes Acabam fazendo a gente torcer ou odiar muito ele Berlim segue a mesma linha Em alguns momentos tem muitos discursos machistas É inconveniente, faz muita merda Mas querendo ou não Muita gente acaba se tornando fã da série Por esses personagens Por incrível que pareça Eu particularmente, pessoal Gosto muito do T-Bag Principalmente aí Na última temporada, né? Que foi a quinta Eu achei que ele melhorou bastante E teve, como se diz? Como que eu posso explicar para vocês? Uma salvação, né? Deixou um pouco aquele passado para trás Já o Berlim É um personagem também muito querido E eu gosto bastante nele na Casa de Papel Tanto Prison Break quanto na Casa de Papel, pessoal Duraram mais do que deveriam, né? Os planos eram sempre apenas a primeira temporada, né? Então para se manter vivo e atraente As séries precisaram mudar o cenário da premissa original Inserindo novos elementos que lembravam do anterior Portanto, em Prison Break A gente foi de Fox River Bassona Depois teve a temporada da Companhia E depois teve a última aí, né? Já na Casa de Papel A gente foi da Casa da Moeda da Espanha Para o Banco da Espanha Em ambas as ocasiões e locais Que faziam referência ao grande cenário anterior Relações familiares, né? São muito importantes nas duas séries E ocupam boa parte da trama Em Prison Break, por exemplo A relação é visível desde o início Logo no primeiro episódio da primeira temporada A gente percebe que o personagem principal Que é o Michael, né? Está planejando ser preso Para depois fugir e trazer consigo seu irmão O Lincoln Burroughs Que está prestes a ser condenado Por uma morte de um crime que ele não cometeu Apesar dos dois terem uma relação complicada Os irmãos fazem de tudo para se defender Tanto na prisão como fora dela Já na série da Casa de Papel A relação existente é escondida Durante grande parte da trama da primeira temporada Contudo, ela acaba sendo revelada bem lá no final Que Berlim e Professor são irmãos No entanto, a gente percebe logo Que a relação entre eles é bem complexa Porque o Berlim é o irmão mais velho E se sente abandonado pelo pai Porque o pai dele deixou a família Para ficar com outra mulher, né? E nessa família que nasceu o Professor No fundo, o Berlim tem inveja do Professor Principalmente pela proximidade Que o segundo acabou desenvolvendo com o pai Mas no final acaba se dando um bem aí E mesmo com o Berlim morrendo lá no início Até hoje ele aparece em flashbacks E é muito importante na série Bom galera, para encerrar aqui em sétimo lugar O principal, o Michael Schofield vs Professor O intuito aqui não é comparar qual é melhor ou não Simplesmente, né pessoal? As semelhanças Em ambas as séries A gente encontra dois homens Que tem capacidades intelectuais extraordinárias A inteligência é muito grande O que permite que os planos mirabolantes Que eles fazem sempre dê certo Por exemplo, sem o Michael Schofield Não teria como existir nenhuma fuga da prisão E sem o Professor Não existiria nenhum assalto tão bem sucedido Como ocorreu, né? No fundo, os dois homens são completamente diferentes Mas ligados por um motivo A sua genialidade, a sua inteligência A sua inquietude, né? A postura calma e muito confiante Uma coisa que é bem legal nos dois É que ele sempre tem uma carta na manga Contudo, o que a gente deve distinguir e apreciar mais No caso do Michael Schofield É que ele entrou literalmente em cena Ele entrou na cadeia e participou com braços, mãos Com tudo aí na fuga Já o Professor, pelo menos no início Ele fica de fora Somente dando as coordenadas Então essa que é uma diferença Entre os dois personagens O Michael realmente, literalmente Colocou a mão na massa, né? E é por isso, né? Que na minha opinião, tá galera? Apenas a minha Eu prefiro, no geral Tanto a série Quanto o personagem do Michael Schofield E aí galera, curtiu o vídeo? Se curtiu, não esqueça aquele joinha Se inscreva no canal E também veja outros vídeos aí Se tiver alguma sugestão Comenta aí embaixo Que eu vou estar respondendo aí E talvez vire até um vídeo Um grande abraço Até a próxima Valeu e FADOU! FADOU!